O que as pessoas não entendem é que existe uma coisa que a gente não tá aqui hoje do nada, né? Vocês tão trabalhando, eu tô aqui divulgando o meu show. É um negócio, a gente trabalha num negócio, num business, numa indústria. E que toca a campainha, você vê que toca essa campainha. Então, é uma indústria, e a indústria, ela tem os seus valores. Então, assim, quando você assina um contrato, você tem que respeitar esse contrato. E eu respeitei o meu contrato. Todos eles não tinham contrato com a Band mais. Não mais. Então, eles puderam ir. Eu não, eu tinha mais dois anos de contrato. Mas o Danilo tinha contrato, o Danilo quebrou. Não, o Danilo tinha contrato com a produtora, com a Quatro Cabeças. Ah, entendi. Ah, não, mentira, ele tinha contrato com a Band, mas ele bancou uma multa e entrou em acertos e tal, e saiu. Eu não tinha esse cacife, né? Eu não tinha como pagar a minha multa. Entendi. Então, eu falei, então eu vou ficar. Todos os outros, o traje, o pessoal não tinha multa? Não, todo mundo tinha, era contratado da produtora do programa. Então, só você e o Danilo que eram contratados da Band. Só eu e o Danilo que eram contratados da Band. Então, houve uma pequena pressão, obviamente, para ele pagar uma multa, né? Porque ia quebrar o contrato e eu não tinha cacife para pagar a minha multa, não teria. Entendi. Não só isso, como também, então é o seguinte, eu sou muito ético. Então, se eu comecei, eu vou até o fim. E fui até o fim e ainda fiquei mais dois anos depois do final do meu contrato, ainda renovei por mais dois anos na Band. Entendi. E a ideia de permanecer, depois reestrear o programa com o Rafinha? Ah, eu achei um horror. Isso eu achei muito ruim. É. Isso eu achei muito ruim, mas eu fui obrigado a fazer, né? Sério? Mas eu não gostei, achei horrível. Liguei para o Danilo. O Rafinha mesmo hoje fala que se arrepende em alguns momentos disso. Não, eu na verdade, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou ligar para o Danilo e falar, né? Liguei para ele e falei, olha, está acontecendo isso, isso, isso. E depois de um tempo a gente se encontrou e ele falou, olha, o que você vai fazer? É business, é a indústria de entretenimento, a gente não tem muito como... Você não consegue brigar com peixe grande, não é? É difícil. Então, falando na enquete, eu não me arrependo. Para mim foi ótimo. Até porque eu tenho certeza que se eu tivesse ido, eu já teria saído. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também, dê o seu like e deixe o seu comentário, isso é muito importante para a gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal, se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você está vendo na tua tela. Até mais!